Rapazes, um draft passado, nosso adversário tinha Messi e Cristiano Ronaldo, 99. Eu acho que ele tava com essa tática aqui, tá? 5-1-2-2. E parecia essa, vamos ver se a gente tem a sorte dele, cara. Começamos forte com o Zidane. Tudo bem, não tem a posição dele, mas o Zidane joga de meio campo central. Cara, se a gente conseguir os dois ou um deles... Rapaz, eu acho que essa tática tá bugada, hein? Porque esse ataque aqui não é normal, não. Mané Tots quase nunca aparece. Se ficar a Vani level up é difícil. Mbappé, Tots Ultimate também é complicado. Mano, se me aparece o Messi, 99, fazer essa duplinha ia ser lindo. Tá, a gente não tem essa sorte de cara, mas tudo bem, tem reservas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai rolar. Vai deixando like. Mano, queremos muito o cara. Ó, tá vendo? Van Dijk, 98. Eu não lembro de ter jogado com ele antes. Bloqueamos o Van Dijk, 98. Só falta vir eles, mano. Nossa, se aparecer vai ser lindo. Se aparecer vai ser lindo. Começou forte. Tem agora aqui o Benzema. Ah, mas como o Benzema sempre aparece Tots ou Tote, deixa ele de lado, bota o Casemiro. Agora se liga, galera. Eu tenho que mostrar uma parada pra vocês muito da hora. Pra quem não sabe, Blaze é nosso patrocinador. E é o seguinte, é para maiores de 18 anos o que eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Então se você não tem 18 anos, você pula. Se você não curte, você também pula. A Blaze tem a parte de apostas esportivas. E olha só, aqui em cima no site oficial você tem a parte de cassino e esportes. Vindo em esportes, abre todos os campeonatos de futebol. Não só isso. Todos os esportes que eles têm disponíveis pra você fazer sua pós-sportiva. Eu gosto de vir aqui no futebol. E aqui aparece resumo de tudo. É muita coisa. Campeonato Europeu, Série A, Série B, Copa do Brasil. Enfim, eu vou no Brasileirão. E essa rodada do final de semana vai ser uma rodada bem complicada. Eu tava olhando aqui, mano. Por exemplo, eu tava pensando em ir no Botafogo. Mas é Botafogo e Cruzeiro fora de casa. Botafogo tá bem, mas tá ligado? São Paulo e Atlético Mineiro também complicados. Enfim, jogos bem, bem complicados pra fazer uma aposta. Mas eu vou tentar de novo o Botafogo. O Botafogo me deu sorte na última aposta que eu mostrei pra vocês. Então eu vou fazer assim, ó. Empate ou vitória do Botafogo. Eu vou fazer essa aposta aqui. Eu botei aqui, abre no boletim de apostas. E aqui tem os valores. Eu posso botar, sei lá, o quanto eu tiver. Eu tenho 3.432 no momento. Vamos fazer uma de 500. Tá, se eu ganhar, ganho os possíveis ali, ó. 745. Eu aperto em apostar. Pronto. A aposta feita. Já sai do meu total. Em minhas apostas eu consigo ver todo o histórico. Inclusive, eu tô esperando o momento aqui, o jogo do Flamengo. E vamos ver se vai dar certo o Botafogo no final de semana. Se você quiser fazer parte também, lembrando, para maiores de 18 anos, use o cupom LUC no seu primeiro depósito, tá? Porque daí você vai ter um bônus de boas-vindas. E lembrando também que pra depositar é muito simples e fácil. Via Pix já cai na hora pra você começar a usar aqui na plataforma. Outra coisa importante é que eles têm suporte ao vivo, 24 horas, 7 dias das semanas. Então, qualquer problema que você tiver com a plataforma, vem aqui no chat, tá? Muita consciência, beleza? Se você não tem dinheiro pra fazer isso, não faça aqui entretenimento. Eu tô mostrando pra vocês aqui. Eu já ganhei várias vezes, mas já perdi várias vezes aqui na mesa aposta também. Então, sempre muita consciência, tá? E boa sorte pra quem for aqui junto comigo ou quem fizer outra aposta esportiva. Vamos pra zaga. Três zagueiros. Tá, o primeiro zagueiro aqui foi péssimo. Carlos Lula é o primeiro. Mano, só quero Messi e Cristiano Ronaldo, 99. Só isso. Éder Militão também é muito bem-vindo, claro. Ainda mais Cartinha Tote dele, que é brabíssima. Ok, não foi tão ruim não. Tem o Danilo, mas vamos pegar o Gertruida. É mais rápido que o Danilo. Olha lá pelo lado direito. Cafu. Cafu. Mano, eu tô na expectativa, velho. Dei aparecer os dois. Um deles. Tá. Ou o Messi. Eu quero só o Messi. Só o Messizinho. Só o Messizinho. Tá, Guilherme Fico. E agora no gol vamos com quem? Olha. Cabreira. TeresTeg. E o nosso amigo aqui, Samba. Vamos botar o Cabreira? Deixa o Cabreira aqui, vai. Time forte. 93 de classificação. Mas a gente quer o Zome. 6-7, 99 e Messi, 99. Nosso adversário tava jogando com essa tática aqui, com a certeza absoluta, mano. No vídeo passado. Já deixa o like se você não deixou ainda. Pra trazer os caras pra gente. Pra mandar sorte. E, mano, não se esqueçam de seguir no Instagram pra participar do sorteio do EA Sports FC 2024 quando o jogo lançar, tá? Mas já vai seguindo lá. Lançou o jogo, eu vou fazer o sorteio pra vocês. Podemos melhorar o nosso lado direito? Não. Pior é que não, né? Podemos, mas tem Cafu já. Precisava de um zagueiro no lateral esquerdo. Deu azar agora. Tá, agora deu uma caída forte. A Meiuca tá pronta. O negócio é melhorar a zaga e aparecer o Messi. Mais um meio campo. Tô ali só, mas não tem meio campo esquerdo. Volante, a gente tá bem. Então vamos pegar o maior overall mesmo. Bora, 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 bora. Mano, tem que aparecer os homens, velho. Tem que aparecer. Orlanzinho. Nossa, mano. Será que não vai rolar? Tá vindo os caras meio diferentes e brabo. Que vara, mano. Que vara joga de meio campo ofensivo, né? Então acho que eu vou trazer ele pro time. A gente só quer Messi e Cristiano. Mas assim, queria os dois, né? É, eu sei que é complicado. Mas se vier o Messi 99, eu já tô muito feliz, mano. Bora. Pelé 99, Messi 94. Que isso. Só traz um deles, vai. Não, 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 não. Pior que o time tá brabo, tá? Apesar da zaga tá meio fraca ali com aquele zagueiro nada a ver. O Kalulu 78. É, não tem essa sorte, mano. Não tem. Vou montar o time de novo, tá? Ficou um time brabo, mas vou montar de novo. Bom, vamos tentar com essa aqui então. Talvez essa, né? Talvez seja essa. Vamos lá, né? Talvez seja essa aqui, velho. Já começou aqui. Não vou usar os atacantes. Neymar também, não. Acho que eu vou botar o Salah no time. Vamos botar o Salah. Deixa o Salah aqui. Vai. Vamos lá. Doniê, manda. Manda, Doniê. Nossa, foi ruim, hein? Foi ruim. Forlanzinho 91, cara. Deus do céu. Não, Doniê. Não, eu sou muito azarado, gente. Não tem jeito, cara. Eu sou muito azarado, mano. Meio campo fraquíssimo. Nosso adversário que a gente enfrentou no outro draft passado aí, ele tava com o Royz 97 e meio campo fensivo. Futs, CS799, Messi 99 e outro Futs 97. Acho que era o Toure. Tava um absurdo o time do cara. Meio campo central. Odigar. Vai ser ele, vai ser ele. Pra conseguir agora o homem 99, ou os dois, né? Só no banco de reserva. O time titular já não vai rolar mais. Já pegamos os atacantes. Esse time aqui tá bem fraco. Agora a Zaga deu uma melhoradinha, né? Neste. Continuou bom a Zaga. Black Croix. Quem que vai fechar agora o trio de Zaga, manos? Quem que vai fechar? Becker é brabo, tá? Tem o Van Dijk, mas esse Becker aqui é, mano, zoado. E na esquerda temos simplesmente ninguém. Isso aqui é praticamente ninguém. Vou pegar o maior overall e depois a gente tira esse homem daqui. E no gol temos o Cobel, que é bom. Então 91 de classificação. Ficou fraco o time titular, hein? Ficou fraco o time titular. Vamos ver se a gente consegue já melhorar aqui no banco de reserva. Precisamos de alas pelos dois lados. Apareceram aqui bons. Vou garantir a direita. Vamos botar o James. Precisamos agora pelo lado esquerdo, velho. Apareceu mais um pelo lado direito. Quer dizer, todos aqui pelo lado direito. Vou pegar o Zaha, vai. Hum, Pogba, Gnabry. Só quero uma coisa. Messi 99. Na verdade eu quero os dois. Céus 7 e Messi. Tá, vamos pegar aqui o Valverde. Será que esse time também não vai rolar, manos? Jota, Bruno Fernandes. Pelo menos que ele joga só na ponta e pelo lado do campo. Tá, o Jota aqui, ó. Seria melhor pra gente. Pensando ali que eu posso usar o Jota no ataque. N com o Q, brabo. Vamos, Doniê. Não vai dar, cara. Não vai dar, mano. Não dá, não dá, não dá. Eu sou muito azarado, mas não dá, não dá, mano. Olha isso. Começou a cair tudo. Ficou horroroso agora o negócio. Também não. Também não. Faltam duas cartas pra essa tática aqui. Seu Dwarf é brabo. Deixei ele aqui. Caramba, havia até um lateral esquerdo aqui, ó. Daria pra... Mano, fazer isso aqui o time ficaria legal. Se liga. Ó. Acho que o time ficaria bem legal se eu... Tudo bem que o trozamento vai pro saco. Mas seria um time legal. Seria um time legal, mas vamos tentar de novo. Mais uma tentativa pra conseguir o Zome. Será que agora, gente? Ó, se liga. Essa tática tem meio campo pelo lado direito. Dois atacantes. Então vamos começar já com o Best. Agora vamos pro ataque. Já parti pro ataque. Caçando. Ô, louco. Ô, louco. É o 99, não é o 98. Vou pegar o Vlahovic, tá? Deixa ele ali de lado. Porque tem que ser o 99. Abateu na trave. Foi lá buscar ele, mano. Foi lá buscar ele. Pegou assim. Aí o 99 escapou, veio o 98. Vamos botar o Suárez aqui. Tá. Interessante aquele Vlahovic, tá? Aquele Vlahovic é bem interessante. Hum, meio uca fraca. Mosto voi. Meio campo pelo lado esquerdo. Senhor Goodwin. Muito bem-vindo. Vai ser titular. Vamos de volante, então. Aqui esquece. Horroroso. Horroroso. Câmara. Mais um volante aqui, velho. Também ruim. Nem vou pegar o QC, que seria o melhor deles. Porque ele tem uma cartinha muito braba. Futs. Então os dois volantes estão fracos. Vamos pra zaga. Lúcio. Nosso primeiro representante. Segundo zagueiro. Parece. Dembélé ali também. E o terceiro zagueiro vai ser quem? Vai ser o alemão aqui, velho. Fechamos no gol com... Onlin. Tem que tirar esse cara daqui agora. É, não tivemos tanta sorte no gol assim, velho. Precisamos de volante. Zagueiro a gente tá bem. Se aparecer um zagueiro melhor, claro que vai ser bem-vindo. Mas é verdade que a zaga está fechada praticamente. Apareceu laterais. Davis, Romero. Mas a gente tá bem de zaga. Essa é verdade. Vou pegar o Davis. Agora o volante a gente realmente precisa. Touré. Vem pra cá, Touré. Tem cartinha melhor dele, né? Mas enfim, preciso de volante. E vai que não aparece outra cartinha dele boa. Hum... Esse aqui joga de volante. Faz meio campo central. Mas deixa ele aqui que ele é muito bravo. Ronaldinho, o Raikar, o Eto'o. Que isso? Cara, vou fechar com o Raikar. Ô, Ronaldinho. Não, vamos com o Raikar. Tá aqui que eu preciso de atacante melhor aqui, ó. E o Ronaldinho vai vir aí com o Totti. Tomara. Perdi-se ele. Lukaku. Podia ter pegado o Rabiot, né? Botar de volante. Beckham. Muito bom. Joga de meio campo central. Mas a gente pode fazer isso. E aí ele joga na posição dele. O time tá bom, velho. Apareceu o Messi, 99. Correu pro abraço. Tá? E um volantezinho. Quem, 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 quem? Finalmente ele apareceu. Finalmente ele apareceu, velho. Finalmente ele apareceu. Messi, 99. Chegou a hora de apreciar esse grande momento. Meu Deus, solta fogos. Mano, eu tô muito feliz. Tô sem energia até pra comemorar. Porque eu tô montando um milhão de draft em busca de você. A gente pegou você, 98. Agora ele apareceu, 99. O Messi, 99. Apareceu, mano. Cinco de finta. Cinco de perna ruim. Mano, olha isso. Ritmo, 95. Finalização, 98. Passa, condução, cravado, 99. Físico, 91. Aí. Bate faltas com força. Chute colocado. Firula. Armador. Chute longe. Chute trivela. Cavadinha. Passa com efeito. Passa com firula. Mano, que cartinha conseguimos. E aí, quem que vai perder a vaga? O Raikar ou o Vlahovic? Vamos comparar os dois aqui? Ó. O Raikar é mais rápido. Tem melhor finalização. Passe, perde na condução. É. O Raikar é mais jogador, hein? Deixa eu ver aqui. Ele tem dedicação alta. Cinco de perna ruim. Tem também umas características bem interessantes. Deixa eu ver o Raikar. O Raikar tem cinco de finta. Quatro de perna ruim. Também dedicação alta. Cara, vou deixar o Messi e o nosso grande amigo Vlahovic, tá? Só que agora temos um grande problema, né? Precisamos de um meio campo ofensivo, gente. Que agora que eu vi. Porque eu vou botar o Lorente aqui mesmo. Vamos lá, né? Meio campo ofensivo, Brunei. Ia ajudar muito. Jogo Jota. Vai jogar ali, tá? Tem o Berardi. Deixa eu ver. Ele faz pontas. De ponta a gente tá bem. Então vamos pegar o Jota e ele vai ser nosso meio campo ofensivo. Fechamos. Fechamos o time. Era um goleiro agora. Tá, não vou reclamar, mano. A gente vai jogar assim. Não é um dos melhores times. Mas temos o Messi. Eu quebrei a maldição do Messi 99, tá ligado? E pra mim isso é um marco histórico, mano. A gente jogou contra o adversário e conseguiu o Messi e o Cristiano Ronaldo 99. Agora a gente vai partir pra essa, tá? Pode ter certeza. A gente vai partir pra essa. Mas a parada de ter o Messi 99 de time já me deixa muito feliz. Mesmo com um time não muito absurdo. Perto do que a gente monta mesmo, normalmente. A gente vai pro jogo. A gente vai testar o homem. Tá, chegou o dia do Messi brilhar. E aí a parada é o seguinte. Eu vou botar o Marcos Lorente aqui e o Jota aqui. Deixa eu ver se o Messi joga outra posição que eu nem vi. Ele joga de ponta direita e meio campo direito. Tá, se ele fizesse meio que ofensiva, talvez, né? Vamos ver o que vai rolar. Nenhum treinador me ajudou em nada. Essa é a mais pura verdade. Vou pegar o argentino, então. E agora, toma aí o resumo com o Messi 99. Não acredito que ele apareceu. Finalmente, mano. Finalmente, finalmente, finalmente. Bora pra cima. Vamos ver o nosso adversário. Toure. Messi 91. Duelo interessante. Duelo interessante. Então vamos lá. O Jota vai jogar. E o Lorente também. Ó o Messi. Já partiu. Deixou do meio. Ai. É o Messi 99, filho. É o Messi 99. Já começa marcando e comemorando aí, ó. Aí, ó. Toma, toma. Caramba, ele vai levar todo mundo. Rapaz do céu. Joga sozinho. Joga sozinho. 2x0. 2x0. O Jota deu uma... Vai o Jota. Ó o Sr. Goodwin. 3. 3 em 7 minutos. 3 em 7 minutos. Zaga aberta. Zaga aberta. Perigoso. Nossa. Tocou aqui. Quase. Quase, mano. Agora o Messi no passe. Tocou no Goodwin. Sim, mano. Ele é rápido, mano. Que isso. Fala do Goodwin. Fala do Sr. Goodwin. Golaço. Tá jogando muito também. Ó o Messi. Toca no... Mais um. Cara, a gente vai fazer 80 gols, assim. 14 minutos, 5x0. Acho que ele vai largar, né? Acho que ele vai largar de mão. Dito e feito. Largou de mão. Largou de mão. Messizinho já estreou com 2 gols do assistência. Ótimo. Ótimo demais. Vamos lá. Se Alvarez é brabo. Ele deve ter um atacante reserva muito bom ali pra encaixar também. O time dele é fechadinho, hein? Ó o Messi. Quase. Quase que ele deu um jeito. Boa jogada do Messi. Diogo Jota? Quem foi que fez esse? Tipo, foi ele mesmo. 1x0. Diogo Jota. Hum, sozinho. Que isso? Não sei quem tirou. Se foi o goleiro ou o zagueiro, mano. Foi um milagraço. Perigo. No meio de todo mundo. Dá nem tempo de lamentar. Tudo igual. Boa bola. Brabo, 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 brabo. Blachowicz entrou bem. 2x1. Entrou bem na área pra fazer. Vai, Messi. Que isso, mano? O que aconteceu com o Messi? Ele ia chutar, ele esqueceu a bola. Bugou ali. Blachowicz. Mais um. 3. Blachowicz é brabo também, tá? Finaliza muito. Blachowicz. Opa. Opa, seu juiz. Podia ter marcado o penaltizinho ali, hein? Vamos jogar a daça do Messi, mano. Backhand. Vai ter que correr, Backhand. Ah, passei errado, mano. Bola enfiada, quero ver. Vai, meu goleiro. Zaga aberta. Lewandowski tá jogando muito. Vai, faz o gol. Ai, perdeu. Botar o Messi pra cobrar esse canteiro aqui. O goleiro tá fora, mas aí bate mal. Cuidado. Tomamos empate. Tomamos empate. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Nossa, o passo horroroso, mano. Vou tomar outro. Vou tomar outro. Nossa, quase. Vai, Messi. Impedido, 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 mano. Vai, Messi. Não pode perder, Messinho. Vai, Messi. Tenta, 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 tenta. Isso, Messi. Isso. Vai de cabeça mesmo. Não tá funcionando finalização com o pé. Finaliza de cabeça. O Messi faz. Boa demais, mano. Rapaz de novo. Verdade que o Lewandowski e o Alvarez estão jogando muito. E o Neymar também. Não. O que falar desse FIFA, né, FIFA? O que falar desse FIFA, né, FIFA? Voltou pro cara pra ele fazer, mano. Sem zaga, sem goleiro, sem nada. É, vamos lá, né. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Pô, bola. Jota. Valeu. Valeu. 5x4. Que bola do Messi e o Jota fez. Pô, bola. Que arrancada. Mais um gol. Acabou. Acabou. Que arrancada do Goodwin, que ficou quietinho o jogo todo. Brabo. Pô, o nosso adversário não aguentou e desistiu, né. A verdade, senhoras e senhores, que o Messi 99 é brabo. Esse segundo jogo, ele não brilhou tanto como no primeiro. Mas, cara, ele foi lá e fez o seu gol de cabeça. Ele não tava conseguindo marcar gol com o pé. Ele fez de cabeça e deu duas assistências. E o Vlahovic também é brabíssimo, tá. Três gols nesse jogo. O Jota fez dois. Goodwin, sensacional. E o Beckham também. Conseguimos o Messi 99, senhoras e senhores. Finalmente. Não esquece de seguir no Instagram. Tamo junto. E até mais.